Aqui, direto de Paris, boa noite pra você que já tem imagens do Parque de Pans. Eu sou o Gustavo Villani, o comentarista Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado na cabine. Transmissão ao vivo pra você. Vamos com todos os lances da Ligue 1. É Paris Saint-Germain contra a Olympique de Marsella. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Villani, pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Lilian Mbappé, que fase a dele, Caio. Sensacional. Ele é um pesadelo pra qualquer defesa, Villani. É muito oportunista. Não costuma perdoar quando a chance aparece. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Marquinhos é titular com Kimpembe no miolo da defesa. Leonel Messi aparece com o Neymar jogando aberto. E ainda tem empate no comando do ataque. Olympique de Marsella, escalado, confirmado. O esquema é o 3-5-2. Três zagueiros de ofício, Caio. É importante que os alas apoiem, Villani. Pra esse esquema funcionar, você tem que ter jogada pelo lado do campo. Saída do Olympique de Marsella. Bola rolando, vamos nessa. Que show deu o Olympique de Marsella contra o Bulk Perronat na Copa da França de 2018, Caio. O Olympique abriu o placar aos 9 minutos. E ali já dava pra imaginar que ia ser goleada. Mas ninguém esperava um 9 a 0. Dois jogadores fizeram um hat-trick. Três gols naquele jogo. O Mitroglu e o Lucas Ocampos. Embapê recebe. Ferrati. Fabián Ruiz-Penha. Desce pra fazer. Gol. Uma blitz sensacional pra abrir o placar. Tá 1 a 0 logo de cara. Nesse gol eu destacaria o posicionamento. Tava no lugar certo na hora certa. E a queima-roupa não tinha como perder. Eu confirmo o placar 1 a 0. Vamos lá. Bem-bem-bá. Reletaute. Genduzzi. Vai ganhando o campo Olimpique Pacambu É desarmado Messi Danilo Pereira Mbappé Toca no Verratti Mbappé pra fazer Embatida de escanteio Vale rever Esse é o gol que vai dando a vitória parcial Mandou de dentro da área Colocado na esquerda pra fazer o gol Belo chute Bateu por cima na área Joga limpo Joga sério, afasta dali Gerson Harit Dimitri Payet Gendouzi Gerson Olimpique de Marsella vai pra cima Grande roubada Na defesa Dentro da área Acompanha Quarta bola Payet com a bola Pode cruzar na área Olha só pra empatada Atenção Pegou Olha o rebote Ele cruza pra trás Olha como eles tocam de pé em pé Não tem outro jeito A defesa tá fechada Falta espaço Gerson Gerson Quero ver Danilo Pereira Mbappé Corta e corta bem Boa leitura do lance Gerson Gerson Olimpique de Marsella Toca a bola de pé em pé Tenta abrir a defesa Cabe o levantamento Gerson Pisa atrás Retorna Tá sozinho por ali Pedindo apoio Vai na segunda trave Corta o cruzamento Mas não afasta o perigo Chute bloqueado Vem escanteio Eles buscam o empate Lá vem o escanteio Do Payet Veio fechada demais Vai lá Segura a bola o goleiro Sem problema Mesmo jogando em casa O time tem menos A posse da bola Mas pelo menos Mostrou eficiência No ataque Como estão na frente Podem até jogar Mais fechados Mas eu acho arriscado Chega bem Só na bola Neymar e agora Salva o goleiro Cara a cara Caio Que defesaça A bola veio a queimar roupa E ele conseguiu Fazer a defesa Bateu Bateu Bola viaja pra área Afasta Arrepio Escanteio Preciso Recupera na área de defesa Mbemba Veretaldi Veretaldi Neymar Ganham a posse da bola Ganham a posse da bola Tá sozinho Pressionado Gerson Dimitri Payet Dividiu bem Perdeu a bola Arbitragem confirma Mais um minuto de jogo O TSG O TSG gira na frente da área Buscando espaço Trabalha com paciência De pé em pé Mbappé Gol Do moleque que é treta Mbappé Brilha a estrela Não perdoa E vai pra rede Eles conseguiram arrancar um golzinho aqui no final do primeiro tempo Tudo indica que eles vão pro bestiário mais tranquilos Mas vão ter que voltar ligados pro segundo tempo Apita o árbitro Encerrado o primeiro tempo Por enquanto 2 a 0 Com toda a segunda etapa por vir O Caio Bacambu tá mal no jogo Hoje realmente não é o dia dele Vilenio Só que o time precisa dele pra tentar uma reação na partida Ele tem que tentar se desmarcar e bater mais pro gol Vitória parcial do PSG E já tá rolando a bola no segundo tempo Tenta proteger a bola Messi Fabián Ruiz Penha Tentam achar uma brecha Vão tocando a bola Mbappé recebe Toca no Verratti Messi recebe Danilo Pereira Danilo Pereira Ferrat Ferrat Toma a bola dentro da área Cortou Pressão no ataque Desarma Mata o ataque Harit Ferrat Ferrat Tem espaço Pode vir o contra-ataque Estão avançando no contra-ataque Bacambu Bacambu com a bola Bacambu com a bola Bacambu com a bola Bacambu com a bola Pode vir bola cruzada Ele cruza pra trás E olha o gol Gol Falta um Um gol pro empate Vamos dar uma olhada de novo no lance Foi um passe cruzado pra trás Açucarado E acabou rolando aquele gol meio espírita A finalização claramente não saiu como tinha que sair Mas deu certo De olho no placar 2 a 1 Lionel Messi Marco Ferrat Olha o PSG Entupar o ataque Vão tocando Procurando espaço na defesa Corta a defesa na área Valeu a pressão Intercepta no ataque Espetacular Ele fecha o gol Caio Sensacional A conclusão foi a queima roupa Mas o goleirão Se superou Vem o escanteio Bola cruzada na área Afasta Arrepio O escanteio Neymar Marco Ferrat Toca no Ferrat Neymar Olha o gol Que espetáculo de bote Ele desarma e fica com ela A posse de bola está sendo praticamente toda Do Olympique de Marseille Mas é uma posse bem estéreo Sem chances reais de gol O adversário se aproveitou disso Foi mais objetivo E está à frente no placar Vem Mbappé Do ataque Mbappé Não deu ataque Eles perderam a bola Bacambu Gerson Bacambu O Olympique de Marseille Toca a bola de pé em pé Tenta abrir a defesa Danilo Pereira Neymar Embappé Recebe Chega firme Limpo e tira Gerson Bacambu Vão girando a bola De um lado para o outro Como limpador de para-brisa Só parecia bom No final Não deu em nada Messi Kimpembe Danilo Pereira Neymar com ela Mbappé Defendeu o goleiro A queima roubo Que é isso A finalização foi de muito perto Vilani Defesa de puro reflexo Em substituição Vitória parcial É para manter a equipe Forte e firme No segundo tempo Messi Escanteio batido A bola volta para eles Vão encaixando contra-ataque Gerson Gerson Finalzinho Lá vem pressão Para tentar empatar o jogo Tem calma Espera pelo espaço Olha a chicotada na bola Harit Alexi Sanchez Olha só Cruzamento Segunda trave Acaba com o perigo O olimpico vai chegando No ataque Enfiada perigosa Quero ver No vazio A jogada de ataque Não acaba em lugar algum A galera grita Do fundo da alma Do fundo do peito Linda festa Eles estão jogando Junto com o time E esse incentivo Das arquibancadas É fundamental Puxando o ataque Da tentativa Do empate No finalzinho Do jogo Recupera a defesa E o lance Era bom Alexi Sanchez Gol Do Arsenal Dramático No final do jogo Empata E não dá tempo Para quase mais nada Está acabando Esse é o lance do gol Inicia com uma bola enfiada Desarrumando completamente a zaga E daí saiu a finalização Precisa De perto E foi só sair para o abraço Dois a dois Tudo igual De novo Kimpembe Apita o árbitro Final da segunda etapa Tudo igual No placar E aí